Os moradores do Cristal da Calama vão ser contemplados com pacotes de obras, né? Aproximadamente 16 mil pessoas moram naquele empreendimento que é localizado na região leste da capital. Ontem foi realizada uma reunião e o prefeito, com mais outras autoridades, assumiu o compromisso da realização dessas obras que são aguardadas por essa população já há algum tempo. A equipe de reportagem da TV Meridional acompanhou e traz para você os detalhes agora na tela do Banho de Cidade. A Prefeitura de Porto Velho realizou reunião no empreendimento Cristal da Calama, localizado na zona leste da cidade. Contando com mais de 4 mil moradias e população de aproximadamente 16 mil pessoas, o Cristal da Calama é um dos empreendimentos mais populosos da capital. O empreendimento Cristal da Calama faz parte do programa Morada Nova do governo de Rondônia e Minha Casa Minha Vida do governo federal. Alguns moradores comentaram sobre a falta de serviços públicos. A primeira necessidade é segurança pública, só que isso não compete ao Ildo, o prefeito, nosso prefeito. Hoje, com a parceria que ele tem com o governo, que essa relação unidos com o governo e prefeitura se tornou mais fácil. Porque a gente faz o pedido para ele e faz o intermédio para o governador. Hoje, o governador Marco Rocha. A comunidade está confiante com a chegada das obras, que deverão melhorar o dia a dia dos populares que residem no Cristal da Calama. É uma maravilha, né? Fomos agraciados com esse pacotão. 15 quilômetros de massa asfáltica para o nosso residencial. Sendo que é um residencial novo ainda, a gente está recebendo essa vitória. Já é uma grande bênção para nós. Hoje, a gente está aqui nessa grande comemoração da comunidade. Após tantos pedidos que a gente faz juntamente ali na secretaria, o prefeito teve um olhar diferente para a nossa comunidade e resolveu recapiar o nosso residencial. 15 quilômetros de recapiamento no residencial. Então, os moradores hoje estão aqui comemorando. Porque, como vocês veem, quase toda a cidade, não só quase toda a cidade, mas aqui no Cristal, a gente estava precisando muito desse asfalto, não só para os moradores aqui presentes, mas compartilhados. Ubers que entram aqui hoje não querem mais entrar devido ao nosso asfalto estar tão danificado. Na oportunidade, o prefeito Hildon Chaves detalhou sobre o pacote de obras que deverá chegar em breve. É importante ressaltar que o Cristal da Calama, por si só, é maior do que alguns municípios do interior do estado. Então, são quase 4 mil moradias aqui nesse local. O que dá aí uma população, tranquilamente, de 16 mil pessoas. Quer dizer, Porto Velho vem trabalhando intensamente já no nosso programa de recapiamento, nosso programa de asfaltamento. São mais de 450 quilômetros de asfaltos recuperados ou implantados. E chegou a vez agora dos grandes residenciais. O prefeito salientou sobre o material que será utilizado para o recapiamento das ruas do Cristal da Calama. Aqui serão implantados aproximadamente 15 quilômetros de recapiamento. Praticamente todas as ruas do Cristal da Calama estão necessitando de manutenção. Nós, inclusive, por conta desse empreendimento, no passado, mudamos a legislação do município para não permitir que este tipo de asfalto que foi usado aqui no Cristal da Calama não seja mais usado em nenhum outro empreendimento de interesse social. Prefeito, as informações são de que esse asfalto vai vir primeiramente para a primeira etapa. Tem uma previsão para a segunda etapa? A primeira etapa corresponde a aproximadamente dois terços, ou seja, mais ou menos 66%, quase 70% do Cristal da Calama. O que está sendo anunciado é esta primeira etapa. E a depender do cronograma das demais obras, é importante lembrar que a Prefeitura de Porto Velho hoje está com aproximadamente 32 obras em andamento. Essa será a 33ª obra em andamento. Mas o que não for possível de se realizar ainda neste ano, no ano seguinte, ou seja, no ano que vem, nós já iremos também recapiar e fazer o que é necessário na segunda etapa também, que é esta última terça parte restante. Está aí, pois bem, o prefeito da capital, Hildon Chaves, ladeado ali pelo presidente da Câmara de Vereadores, Edilson Negreiros, e fazendo o compromisso, o lançamento das obras, um pacotão de obras com investimentos que devem resolver esse grande problema enfrentado pelos moradores do residencial da Calama. São mais de 16 mil pessoas que clamam já há algum tempo por essas melhorias. Agora, cabe a nós o que? Acompanharmos o desenvolvimento dessas obras, que devem começar nos próximos momentos, e que a entrega seja o quanto antes. Porque, segundo o próprio prefeito, dinheiro não é o problema. Agora é só uma questão de desenvolvimento mesmo, e da ação para que resolva essa questão de uma vez por todas. Acompanharmos o desenvolvimento da Calama de Vereadores.